Olá pessoal, bem-vindos! Eu já estou farto de sonhos e cuscrões e fatias douradas, aquilo que eu não estou farto é de bombas de circulação. Portanto, nós vamos fazer mais um unboxing e eu esperava pelo final do vídeo porque podem surgir muitas surpresas até lá. Portanto, fiquem connosco porque esta é a Fragul. Bem-vindos de volta pessoal! Como vos dissemos, hoje temos muitas surpresas para vocês, não foi este o primeiro dia do ano, ou pelo menos o primeiro vídeo do ano. E temos muitas surpresas para vocês, a começar pelo unboxing que nós vamos fazer aqui hoje, e que é um unboxing exclusivo, porque o que nós vamos tirar da caixa hoje ainda não está no mercado. Portanto, está na altura de revelar o que é. Muitos de vocês, se calhar, já ouviram falar, mas... Duas bombas de circulação da Tropical Marine Center. É isto que nós temos. E acabou aqui o unboxing. Duas bombas de circulação da Tropical Marine Center, ok? Estas bombas de circulação foram-nos oferecidas pela Window to the Leaf, do Ricardo Weber, não Weber, Weber. É o Weber que se pronuncia, não é? Weber, Weber, que é descendência alemãe. Ok? Que nos ofereceu, muito gentilmente, duas bombas de circulação que ainda não estão no mercado e que vão estar no mercado a partir deste ano, ok? Do início deste ano. Ok, Daniel, o que é que tu podes dizer, entusiasmo-me, que até balei a caixa. Não faz mal. O que é que tu podes dizer sobre estas bombas antes de... Até podemos começar já a ouvir. Ó, Carlos, eu não era grande adepto daquelas... das outras Rift Tidy, não sei o que, que a TMC tinha. Porque eram compridas, lembra-se, compridas e não sei o que. E depois eles também tiveram uns modelos muito parecidas com as chinesas, com as G-Code e a G-Bow. Agora, estas fazem lembrar umas bombas da Wave Line que não se chegaram a 100 grados no mercado porque tinham problemas técnicos. Umas bombas da Wave Line assim deste género e fazem lembrar, mais de uma forma um bocadinho mais fugida, mas a nova... a Niro 5 da... Ah, já sei qual é que estás a falar. Agora, quando parece a moda é ficarem... É ficarem menos mancha dentro do aquário. Tipo um prato. Ok. É assim, agora... Eu primeiro quero só dizer uma coisa que foi das primeiras coisas que nós preparámos assim, que agarrámos nas caixas. O novo... O novo lettering e o novo... Ah, é bonito! O packaging todo da Tropical Marine Center. É bonito! Os nossos parabéns, porque realmente o próprio logo está muito melhor, ok? As caixas têm um feel muito mais profissional, ok? Não tão naífe, está bem? Tens já algumas referências nas próprias caixas. Há o Think Green, Keep Our Oceans Safe, ok, pessoal? Pá, têm todas as informações que vêm nas caixas, ok? São realmente muito mais modernas, com o lettering muito mais moderno. É pá, e apelativo, sim. Muito mais apelativo. O azul destaca-se em qualquer prateleira, ok? Este azul que aqui está. Pá, e eu não queria estar a interromper o que tu estavas a dizer, mas realmente é de louvar, porque quando as marcas fazem coisas bem, há que realçar que elas fazem coisas bem. Não é como... Não é verdade. O Vibrant põe com aquela coisinha em cima, que eu tanto gosto. Feiosa. É pá, mas isto realmente está muito bem conseguido. Pois está. É pá, olha, vamos falar agora coisas técnicas. A Riftight 4000 S faz, tem em termos de gastos, 3 watts até aos 9, obviamente tem a ver com a força, com a velocidade, ou com a intensidade. Depois, o que gasta muito pouco, de 4000 litros hora, esta é entre, quanto é que é, vê lá, esta é 8000 litros hora, e faz entre 6 watts a 20 watts. É pá, já hoje em dia anda tudo a gastar pouco. Sim, sim, sim. Anda tudo a gastar pouco. Por isso, vamos abrir. O que é que tu achas? Já tirei aqui. Vamos abrir, pô, pessoal. Temos que abrir assim. É pá, fácil de abrir. Isto é fácil de abrir. Pá, isto aqui vem. O que é que está cá dentro? É exatamente a mesma coisa, o que está numa, está no outro. Ok. Isto é um manualzito. De instruções. Ok. Pá, a bomba faz 4 modos diferentes, ok? Deixem-se que se diga que é um manual a cores. É, o manual é a cores, mas isso... E é não, e é... Pá, tem, vocês podem ver, isto às vezes os manuais não têm nada de interessante. Este até tem bastantes, ok, figuras, ok, se vocês forem a ver. Ajuda bastante quando estamos a montar qualquer coisa deste género. Ok. Isto é importante. Os manuais, ok? Está aqui o... Guardem. Ah, já, o teu tem-me e o meu também. Controlador mais bonito também do que os antigos, bem mais bonito. Este é um controlador. Até mais bonito do que este que nós temos aqui, da Rift Pump. Sim. Muito mais moderno, com um filme muito mais interessante, ok? Atenção que estas bombas têm 4 modos, que é o contínuo, pulsing mode, random mode, um bocadinho como tem ali as aquamédicas. As aquamédicas, ok. As nossas aquamédicas, por isso... Tem os cabos de alimentação, cá dentro. Que dá jeito. Ok. Dá jeito de trazer o cabo de alimentação. O carro está a abrir a 8000 e eu a 4000. E tu está a abrir a 4000. Isto o transformador, aqui. Exatamente. Que é igual. Isto não é igual, é mais pequenino, sim. É mais pequeninito. Ok. Queres pôr um ao lado do outro? Sim. Este aqui tem o cabo de alimentação assim, a tua, não sei como é que está. Não, este é direto. É direto, é transformador. Este é o cabo de alimentação, tipo aqueles fontes de computador e não sei o que, não é? A 8000. Este aqui é um mais, é um transformador pequenininho com um jackzinho e já está. Atenção que eles trazem estas coisas. Ok, está aqui. Eu estava já aqui a ver. Isto aqui, destas plásticos e fitacolas, fitas e não sei o que, da 3M para prender a cabelagem principalmente. Aqui, sim. O transformador na parede ou qualquer coisa assim. Este é para prender uns cabos, passa por aqui o cabo e prende aqui, que é para que se ela cair um dia não vem para o chão. Sim, se calhar podes abrir este. Não, podemos abrir este, se calhar. Ah, mas e sim? Está bem, abre. Queres abrir? É pá, já que falaste neste pormenor, então... É. Aqui estão eles. É isto. Tem isto para prender os fios, ok? Ao longo do aquário, na parte de trás do aquário. Passam por aqui os fios, Carlos, pessoal. Sim. Estão a ver? Cola no aquário. E se cair a bomba, por alguma razão, desmagnetizar uma coisa porque vocês tocaram lá dentro, ela não vai ao chão. Fica aqui presa. É uma segurança boa que eu já... A minha MP10 é altamente barulhenta em casa porque já caiu mais de 10 vezes. Mas pronto. Não porque ela faz barulho quando cai, mas depois de cair começa a fazer barulho. Depois de cair começa a fazer barulho. É óbvio. Mas quando cai, óbvio, faz barulho. Está bem? Depois, ok, isto já está tudo. Tirar isto daqui, tirar isto daqui, isto traz um ímã. É como esta? Sim. E depois traz a bomba. Ok. Eu quero só regalçar que esta bomba... Ok. Isto é a minha cara, como vocês podem ver. É a bomba. Ok. Isto é a bomba. 8 mil litros hora. É só isto que eu tenho para dizer. E esta? Ainda é mais pequena. Ok. 4 mil litros hora. Ok. Isto é um ao lado do outro, pessoal. São realmente bombas muito pequenininhas. É uma mancha dentro do aquário que realmente isto, para um aquário mais pequeno, no género, nano rio e tudo mais, faz todo o sentido. Sim, sim, sim. Em vez de ter aí umas maiores ou umas coisas com... Pá, não sei. Elas têm duas coisas interessantes, à primeira vista. Pá, absorveu barulho, não é? Uma é isto aqui. Esta não tem isso. Na parte de dentro. Ok. Esta não tem porque tem estas coisinhas aqui. Sim, sim, sim. São diferentes. Esta tem estas ventosazinhas, ok? Que é para meterem pelo lado de dentro, ok, pessoal? E depois o magnet está do lado de fora, ok? E faz isto, que fez agora. E muito bem. Está bom? E depois dá para... A cabeça movimenta-se. Faz um pequeno ângulo de cima para baixo, ou de um lado para o outro, ok? E elas são mesmo muito interessantes. Parece que têm um plástico muito fixe. Sim. Eu gosto realmente do feel delas. E estou muito, muito curioso como é que uma coisinha deste tamanho desempenha. O trabalho que desempenha, ou que esperemos que venha a fazer. Porque elas estão sempre... Isto ainda não percebido. Ah! Isto é para pôres à volta da bomba para ela não... Oi? Não é? É para quê? Eu acho que é para pôres à volta dos cabos, não? Ou, possivelmente, sim, é para os cabos. Se calhar é para os cabos. Não, sabes porquê que eu digo... Pois é para os cabos, é? É para guardar uma fita. Não, é porque a Vortec, os primeiros modelos tinham uma banda para pôres à volta da bomba. É para os peixes não irem para lá. Ah! Isso faz todo sentido. Assim, não faz sentido agora depois de ver. Não, mas aqui não... Isto é para os cabos. Agora, como eu prometi no início do vídeo, eu prometo muita coisa. O Daniel também promete muita coisa e às vezes não conseguimos concretizar. Ok? Mas esta nós vamos adiante e todas as outras que nós temos falado vamos adiante com elas. Mas esta vamos adiante. Uma vez que é espírito do Natal, ok? Ainda estamos dentro do espírito do Natal, desculpa. Do espírito do Natal, nós vamos sortear esta bomba. Ok? Nós vamos sortear para os nossos viewers esta bomba. A 4 mil. Mais 4 mil litros hora, ok? É um modelo que ainda não está no mercado, ok? São capazes de já ter visto. Acho que o Carlos Mota já se adiantou e já fez um palco sobre isto. Ok? Safado. Mas nós vamos fazer melhor com o Carlos Mota e vamos oferecer uma bomba aí para casa. O que é que vocês têm que fazer para nós lhes oferecermos uma bomba aí para casa? Ok? Então, primeiro, vão agarrar neste vídeo e vão partilhá-lo no Facebook. Já! Nós esperamos um bocado. Ou então podem pôr em pausa. Não interessa. Depois, vão marcar neste vídeo que fizerem a partilha a Fraggroom, ok? A Tropical Marine Center. Ibéria. A Tropical Marine Center Ibéria, ok? E a Windout of the Riff. Ok? Marcam estas duas personagens e dizem o que vocês quiserem. Hashtag a Fraggroom me dá bons presentes. Se quiserem. Se não quiserem, está à vontade. Terceiro. Enviem para nós, por mensagem privada, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo Youtube, como quiserem. Não sei se pelo Youtube dá para fazer isso ou não. Mas enviem para nós uma mensagem privada com o screenshot da partilha que vocês fizeram. E nessa mensagem incluam o vosso nome e localidade. Ok? E depois nós vamos fazer um live. Ok? Isto vai estar aberto para aí uma semana. Ok? Nós vamos fazer um live. Ok? No próximo vídeo vamos dizer em que dia é que vamos fazer esse live para fazermos o sorteio com vocês desta bomba. Ok? E depois essa pessoa, devemos combinar com ela, se nos encontramos ou se ela tiver um aquário e ir visitar o aquário e entregar isto em mãos. Era muito giro. Portanto, pessoal, mandem-nos as vossas mensagens, partilhem este vídeo, se quiserem habilitar a ganhar esta bomba. Ok? E depois darem-nos o vosso feedback sobre a 4 mil e nós depois também devemos dar o feedback sobre a 8 mil. Neste caso, está bem, pessoal? Espero que tenham tido umas boas festas. Espero que tenha tudo correu bem. Vamos dar assim um pontapé de saída neste ano com esta primeira oferta. Havemos também depois de sortear as pessoas que vão connosco este ano ao Oceanário, que nós já tínhamos prometido o ano passado e que não nos esquecemos. Ok? É ir para casa. Subscrevam o nosso canal, sigam-nos no Twitter, no Twitter, sigam-nos no Facebook e no Instagram. Mandem-nos as vossas mensagens, partilhem-nos, digam-nos o que vos vai na cabeça. Obrigado por tudo, mais uma vez. Esta foi a Fragrú. Até para a semana. Tchau, tchau.